5 erros fatais na instalação hidráulica de uma piscina. Eu sou Clodomiro Valeiro e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 5 piores erros que alguém pode cometer na instalação hidráulica de uma piscina. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para você deixar o like para a gente, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber os vídeos que a gente está colocando aí quase que diariamente no canal. Mas então vamos lá, o primeiro erro, muitas pessoas insistem em colocar joelho na instalação hidráulica de uma piscina ao invés de colocar a curva, a curva longa. Ah, mas então quer dizer que eu não posso colocar joelho na instalação hidráulica da minha piscina? Olha, existem várias situações, o ideal, o recomendado é a curva, a curva longa. Por quê? Porque se você colocar um joelho, a água vai trabalhar mais forçada para poder fazer essa curva aqui, olha. Então, pode rachar o joelho e ele vai estar ali dentro de uma parede, debaixo de um concreto, vai dar um trabalho enorme para você consertar depois da sua piscina. Já se você usar essa curva longa, olha aqui, a água vai passar mais facilmente por aqui. Mas existem alguns casos, é claro, dentro de uma casa de máquinas, às vezes não dá para você colocar a curva longa, porque você não tem muito espaço para instalar ela, né? Às vezes você faz a casa de máquina um pouco pequena e aí fica mais difícil. Então, em algumas situações, tem sim que usar o joelho, né? O joelho de curva seca. Mas o quanto menos você usar essa pecinha aqui na instalação hidráulica da sua piscina, melhor, viu? Então, esse é um dos principais erros. A pessoa, ao invés de usar a curva longa, usa só joelho. Você pode usar ele, sim, mas onde não tiver espaço, onde for extremamente, assim, impossível de você usar esse aqui, olha. Aí você usa o joelho. Mas então o principal erro é esse aí, ó. Usar joelho no lugar da curva longa. Segundo erro na instalação hidráulica de uma piscina. É você colocar somente um ralo de fundo. Ah, mas por que, Clomir, que eu tenho que colocar dois ralos de fundo? É simples para evitar acidente. Se você instala só um ralo de fundo, toda a pressão da água, toda a força de sucção vai estar sendo feita por aquele ralo de fundo ali, por aquele único ralo de fundo. E se caso uma pessoa, um objeto, se prender ali, sendo uma pessoa, pode acontecer um acidente grave, né? A pessoa pode não conseguir se soltar com a força, com a pressão da sucção da água. E tendo dois ralos de fundo, não. A força de sucção vai ser feita pelos dois ralos, vai ser distribuída aí nos dois ralos. Dificilmente uma pessoa vai se prender se ela encostar ali no ralo. E se por acaso se prender, vai ser bem mais fraca, ela consegue se soltar facilmente. Então, é um erro gravíssimo você instalar somente um ralo de fundo. Tem que instalar dois ralos de fundo na sua piscina. Terceiro erro na instalação hidráulica de uma piscina. É você fazer as ligações na casa de máquina sem usar luva de união. A luva de união de 50, tá? Porque os tubos são de 50. Eu peguei essa aqui só para demonstrar para vocês. Mas é muito importante você fazer todas as ligações na casa de máquina usando luvas de união. Porque um dia você vai ter que fazer uma manutenção nessa casa de máquina. Ou para fazer um reparo no motor, na bomba. Ou para trocar a areia do filtro. Então, ao invés de você ficar cortando, serrando o cano para fazer toda a encanação de novo. Usar todas as conexões de novo. Se você fizer a instalação com luva de união, você vai só distorcer esse aqui, olha. Tirar a peça que você precisar. E depois, quando você fizer o reparo que tiver que fazer, é só unir de novo, olha. E não precisa de cortar nenhum cano. Então, terceiro erro aí na instalação hidráulica de uma piscina é não usar luva de união, viu? Quarto erro na instalação hidráulica de uma piscina. Olha, você nunca deve instalar os dispositivos hidráulicos de uma piscina de forma aleatória. Você precisa de instalar os ralos de fundo em uma extremidade da piscina. E os dispositivos de retorno na outra extremidade oposta. Porque tem que haver uma dinâmica aí na hora de fazer o tratamento da água. A água precisa de circular para que você consiga fazer o tratamento de forma mais eficiente e mais rápida. Você vai estar economizando produto, economizando energia e fazendo de forma certa, né? Então, não instala aí os dispositivos em qualquer lado da piscina. Sempre os ralos de um lado, em uma extremidade, e os dispositivos de circulação do outro lado. Aí, conforme o tamanho da piscina, você coloca dois dispositivos, três, mas sempre um do lado ou de outro. E o dispositivo de aspiração também tem que ser colocado no meio da piscina. Porque você vai estar economizando com mangueira. E também na hora de fazer o tratamento, na hora de fazer a aspiração. Você vai ter aí uma dinâmica de trabalho bem melhor. Então, dispositivos de circulação de um lado, ralo de outro, e o dispositivo de aspiração no centro da piscina. Quinto erro na instalação hidráulica de uma piscina. Esse pode até não ser o erro mais grave, mas muitas pessoas também cometem esse erro. É na hora de escolher o local de construir a casa de máquinas. Olha, procura fazer a casa de máquinas o mais próximo possível dos ralos de fundo da piscina. E também, se possível, do mesmo lado do bocal de aspiração. Porque você, além de economizar cano, vai evitar a entrada de ar aí na instalação hidráulica da sua piscina. E vai evitar um esforço maior na hora de fazer a sucção da água da sua piscina. E uma coisa muito importante também na casa de máquinas, é que você deve impermeabilizar ela pelo lado de fora. Porque ao contrário da piscina, que você vai impermeabilizar por dentro, que é para não sair a água, para não dar vazamento, na casa de máquina não deve entrar a água. Então, você vai ter que impermeabilizar ela pelo lado de fora, viu? Rebocar por dentro e por fora, passar impermeabilizante por fora também. E por dentro também, fazer uma impermeabilização. E outra coisa muito importante, deixar um ralo, um dreno no fundo da casa de máquinas. Porque, queira ou não queira, pinga a água ali do motor, da encanação, enfim. Vai pingar a água e essa água não pode acumular aí na sua casa de máquina. Então, você tem que fazer um dreno. Ou para uma galeria de águas pluviais, ou se não tiver como você fazer isso, você vai escavar um buraco no chão, vai encher de brita e colocar esse dreno para jogar a água que cair aí, que pingar no fundo da sua casa de máquina, nesse dreno. Pessoal, mas então era isso aí. Cinco principais erros na instalação hidráulica de uma piscina. Eu espero que esse vídeo ajude aí muitas pessoas. Mais uma vez eu peço para você deixar o like aí para a gente no vídeo. Se inscrever no canal se não for inscrito. Ativar o sininho das notificações para receber os vídeos que a gente está colocando aí no canal. e, se possível, seja membro para dar aquela força especial aí para a gente.